Eu sou um português de coração brasileiro, chamado Carlos Alberto Sanches, nascido numa minúscula aldeia, no nordeste de Portugal, aldeia chamada Pemposta do Douro, no conselho, o município de Muga Douro, e na província de Trás-os-Montes. Vim para o Brasil em 1952 com toda a minha família. Éramos quatro, quatro irmãos. Eu, o meu irmão, doutor José Joaquim Sanches, formado aqui pela UFR, como eu me formei também em Direito, e minhas duas irmãs, uma já faleceu, com 52 anos, era casada com o senhor Ardir Vardânega, dono e proprietário da marmoraria Vardânega, lá perto do cemitério da Água Verde, Ardir Vardânega. A minha vida se constitui em várias etapas, como a vida de todos. A primeira etapa seria a minha vida lá em Portugal. Até os dez anos, dez anos e pouco, eu vivi em Portugal, numa pequena aldeia, de 600 anos, como eu já disse. Lá, cheguei a fazer o primário, que é chamado em Portugal de primeira classe. Embarcamos num navio em Lisboa, e depois de dez longos dias de uma viagem encantadora, passamos pela Ilha da Madeira, o navio fez parada na cidade de Dakar, no Senegal, e depois, cortando em diagonal pelo Oceano Atlântico, desembarcamos primeiro no Rio, e nós desembarcamos em Santos. E fomos logo para São Paulo, onde uns parentes nos receberam. Um ano depois, já tínhamos uma pequena pensão lá em São Paulo, para alugar, e meu pai conseguiu comprar, meu pai que era sapateiro de origem e plantador de vinhas no Porto, comprou uma casinha lá na zona norte de São Paulo, chamada Vila Gustavo, lá perto do Tucuruvi, perto da Vila Jaçanã. Onde tem, até hoje, uma forte colônia portuguesa, muito influente. Meu pai tornou-se caixeiro viajante aqui no Brasil, ele e a minha mãe, vendiam roupa de porta em porta, nos deixaram no grupo há um tempo, e depois viemos para Curitiba, cidade que eles conheceram e que gostaram, por ser uma cidade parecida com as europeias, ou seja, tinha um clima temperado. E mais a informação que meu pai teve, de que aqui havia um colégio, e era uma cidade universitária, e tinha colégios bons, o meu pai nos internou durante dois anos no internato paranaense, que vocês chamam de os maristas. E eram os próprios irmãos que davam essas aulas. Fiz a quarta série do primário aqui, não tive tempo de fazê-la em Portugal, fiz aqui, e me classifiquei entre 500 e tantos alunos, na época, em terceiro lugar. Até ali ainda tinha dificuldade com a língua, porque tinha, não sabia, tinha um sotaque português ainda. E por isso os colegas me gozavam, brincavam comigo, até que só dois anos depois é que eu vinha a perder o sotaque, depois eu levava muita lambada. Dito isto, eu ainda não, os meus pais não tinham, só tinham casa em São Paulo, eram viajantes, eram ambulantes, eles viviam em hotéis. Minha falecida mãe vendia bordados da Ilha da Madeira, que era um produto caríssimo, que era só a alta burguesia que comprava. E fomos, depois de dois anos, aqui em Blumenau, ainda sem casa, morávamos em pensões ou hotéis, fomos para Blumenau, onde tivemos o prazer e a imensa sorte de encontrar um colégio extraordinário, o colégio dos franciscanos alemães, chamado Colégio Santo Antônio. Esse colégio formou todas as elites, não só de Santa Catarina, da época, como também as elites aqui de Curitiba, que tinham muita preferência por aquele colégio. Colégio que hoje pertence à rede do Bom Jesus. estudamos lá. Os anos de estudos eram aquela rotina, aula, dormíamos no colégio, aprendi a lavar roupa, aprendi a costurar botão, aprendi a costurar meia. Por quê? Porque eu tinha que me virar, tinha que arrumar a cama, tipo quartel. Vou falar em quartel, eu sou tenente da reserva, como depois me naturalizei, eu fui obrigado a servir, e como eu já fazia curso superior, então, neste caso, eles me dispensaram e me colocaram na reserva. Lá em Loenal ainda, tive a felicidade de encontrar um professor maravilhoso que me deu aulas de português, de literatura, e outro latim, que fizeram toda a diferença na minha formação. O Frei Junípero me dava latim, e o Frei Odorico Dirie, um homem que era um sábio extraordinário em língua portuguesa, e ainda nos ensinava poesia, e nos ensinava francês. O Frei Odorico morreu há 11 anos atrás, 11 anos, morreu há 11 anos, e ainda tive tempo de visitá-lo. Nesse meio tempo, depois de volumenau, voltamos aqui para Curitiba, na época de eu fazer o vestibular, nós fizemos uma pesquisa, e tinha já cursinhos na época, tinha o curso Bardol na época, os três cursos primeiros de Curitiba foram esses três, o curso Bardol para Medicina, o curso Camões para Aria de Letras, e todos foram fundados apenas com um ano diferente um do outro. eu tive o único emprego na minha vida. Eu já fazia, eu já tinha passado no vestibular, estava no primeiro ano, aí eu comecei a fazer letras também na faculdade católica, a primeira edição da faculdade católica do Paraná, da PUC, e fazia a direita federal e trabalhava no Banco de Londres, Banco of Londres é South America Limited em inglês, mas fica fácil de entender, o Banco de Londres para a América do Sul e Companhia Limitada. Depois, no Camões, então é que começa a minha verdadeira vida profissional. Primeiramente, eu chamei de curso Camões, moderno curso Camões, eram duas pequenas salas ali no edifício Lustosa, décimo andar, na rua 15 de novembro. Lá, lá eu, lá eu comecei um cursinho para vestibular para a área de humanas, porque eu percebi que não havia, havia só o Bardal para biológicas, o Dom Bosco para exatas, e eu perguntei para o diretor do Dom Bosco, na época do Sr. Juarez Antunes, se por acaso não haveria mercado para um curso de humanidades. Ele me disse que havia sim, que Curitiba tinha campo para humanidades, e, dito e feito, eu juntei cinco, seis colegas da faculdade, que eram todos formados, na área de humanas, na área de ciências humanas, história, geografia, psicologia, literatura, gramática, português, e fundei o Camões, na época em que o Paulo Leminski, o meu querido Paulo Leminski, que eu conheci no dia da prova do vestibular da Federal, dava aula num curso concorrente ao meu, chamado curso W Abreu. Bom, eu cheguei para ele e disse, olha, Paulo, você não quer dar aula para mim? Ele disse que já estava empregado e que eu não ia conseguir firmar o meu curso, porque eu tinha apenas 1.600 cruzeiros da época guardados, com os quais eu aluguei duas salinhas ali na Calilha Lustosa e peguei cinco, seis colegas para dar latim e eu fiquei com a cadeira de literatura, que sempre foi a minha paixão. E o meu irmão, o doutor José Joaquim Sanches, foi professor de francês. Era professor de francês, depois ele formou-se, foi para São Paulo, fez residência e casou e lá está em Santos até hoje. Ele é pediatra. Bem, a minha história agora é mais o Camões. Aos poucos, eu comecei com 15 alunos. Com o tempo, eu fui crescendo, fui mudando de sede, cada vez eu tinha mais alunos, eu comecei com 15 alunos, cinco anos depois, eu já estava com 15 mil alunos na última sede, que foi ali na esquina da doutora Murici, com a 15, onde tem um prédio com o nome de Camões e um outro símbolo, mas não tem nada a ver com o meu modelo do curso Camões. Do modelo do curso Camões, eu criei o Colégio Camões, o supletivo Camões e assim, comecei a preparar para o vestibular de Direito, Filosofia, Psicologia de Humanas. Segundo o professor Carlos Faraco, o curso Camões foi, na época, uma experiência de ensino humanístico único, talvez em todo o Brasil, ou pelo menos no sul do Brasil. Os professores tinham alto nível e eu costumava recrutá-los pessoalmente através de uma entrevista e um teste prático. E o colégio e o cursinho foram crescendo, entrei então também no ensino oficial com o Colégio Camões, com o Camões Júnior, que funcionou ali na Lua Coronel do Cídio entre a 7 de setembro e a Avenida Batel. Bom, depois, no cursinho, eu conheci a minha esposa durante uma aula, é muito comum, afinal, a gente fica se olhando ali na sala, a gente logo repara. E ela, nós nos apaixonamos perdidamente e a gozada que eu a conheci de costas. Ela estava de costas na fila do elevador e eu estava mais atrás e eu reparei naquela figura, no talhe, na silhueta, e gostei do que vi. Quando ela entrou no elevador e virou para mim, eu percebi que era ela. Passamos a namorar, ela passou em história na Federal, passamos a namorar e casamos em 1969. Casamos. E daí fui comprar o meu primeiro FUC, o meu primeiro FUC, em 1969, em São Paulo. Sabe quanto eu paguei? Paguei 400, paguei 10 mil réis na época, 10 mil réis, em dinheiro vivo. e não sabia dirigir. Levei meu cunhado, o senhor David Vardâniga, e ele me trouxe, me trouxe o carro, o carro zero, um carro zero. Eu sempre tive carro zero, graças a Deus. E hoje eu não posso dirigir porque a minha carteira está caçada. De qualquer forma, os bons tempos começaram. Para o Camões, eu trouxe uma série de novidades de fora. Eu fui a São Paulo estudar o que se fazia lá na época já de moderno, e tomei contato com um curso que ainda existe hoje, o Colégio Objetivo de São Paulo. Fui ver o que se fazia de ensino lá para eu usar aqui. E realmente o Camões foi uma... E como o Curitiba naquela época era uma cidade muito isolada, para vocês terem uma ideia, não tinha nem estrada asfaltada para cá. Vinha-se de trem para Curitiba ou vinha-se por uma estrada, a estrada da Ribeira, que vocês conhecem, a velha estrada para São Paulo. Vim para cá e trouxe uma série de inovações, coisas que os cursinhos chamam hoje de terceirão, supletão, aulão de véspera, vestibular simulado, apostilas, tudo isso foi eu que criei. Se alguém disser para vocês que não fui eu, está mentindo. Fui eu que comecei tudo isso. Inclusive aulão de véspera que eu fiz no Colégio Estal do Paraná. E também foi o primeiro a trazer para cá um aparelho digital da IBM que daria origem aos PCs para fazer material didático, digitar. era uma placa de memória da IBM que eu fui buscar no Rio de Janeiro. Acho que foi a primeira em Curitiba naquela época. E mais tarde eu fui, eu não advoguei, preferi ficar na área de ensino, mas mais tarde eu acabei voltando de certa forma ao direito quando descobri a minha capacidade linguística e passei a elaborar pareceres técnicos linguísticos que são pareceres raríssimos, altamente técnicos, com os quais eu trabalhei e ganhava a minha vida. No Camões eu fui para a literatura com muito sucesso. Minhas turmas não eram tão grandes como os cursinhos de hoje. basicamente eu colocava na sala no máximo 150 alunos e tinha um corpo de assistentes que nas aulas vagas atendiam os alunos mais necessitados. Por falar em necessitados, eu fui uma pessoa que ajudei muitas, muitas pessoas que vinham me procurar para pedir desconto ou queriam bolsa de estudo ou queriam ajuda. Eu tenho a satisfação de ter ajudado tanta gente que precisavam e vários deles hoje são pessoas da alta sociedade, pessoas realizadas, pessoas de importância social. não vou citar nomes ou não? Cito nomes? Posso citar alguns nomes como o doutor Glaucio Geara, o irmão dele Amadeu Geara, o deputado Renato Adurs, que eu ajudei, o doutor Lúcio Glombe, que eu ajudei muito, Lúcio Glombe, eu ajudei muito, e depois eles foram seguir a vida, eu toquei a minha vida. De Blumenau, eu trazia só a lembrança de uma namorada que eu deixei lá a primeira, uma paixão, esse, eu não posso dizer o nome, sou, como vocês sabem, pai de família, minha esposa chama-se Ivone Carvalho Sanches, e tenho duas filhas, tenho uma filha Manuela, com 33 anos, formada em direito, mas administra o patrimônio do doutor Manana Antônio de Oliveira Franco, Manuela, minha filha Carla é administradora, e ela me deu uma neta que tem hoje 24 anos, e o meu gênero que é o Alessandro de Ângelo, e o meu cunhado que eu já mencionei aqui, que é o senhor Adir Vartaniga. Voltando, voltando no tempo, voltando um pouco no tempo, o Camões foi um modelo de ensino para a época, porque tinha, tinha, os professores não faziam macaquices na sala, nem cantavam musiquinhas, eram professores que realmente, efetivamente, davam aulas, aulas práticas. Para ilustrar para vocês o sucesso do moderno curso Camões, do curso Camões, depois eu transformei tudo isso no Instituto de Ensino Camões, só para vocês saberem, que eu cheguei a ter um índice de aprovação em direito na federal de mil por cento, tinha 110 vagas e todos os 110 alunos foram meus alunos. E nisso, abro um parênteses para o Leminski que acabou perdendo o emprego porque ele não estava no meu curso e o curso onde ele estava fechou. Aí tem uma parte da minha vida que eu queria, da qual eu queria falar. Por acaso, o Leminski era meu vizinho lá no seminário. Eu morava na Rua Teixeira Soares, 167, seminário, entre a 7 de setembro e a Silva Jardim. O Leminski morava ali entre o colégio do Rio Branco, na Bispo Dom José e a Bispo Dom José e a Nossa Senhora Aparecida, perto do colégio paranaense, ali, do interno paranaense. fizemos uma enorme amizade ainda na sala de provas do vestibular, o Leminski. É um dos capítulos muito importantes da minha vida porque eu passei a frequentar um ambiente intelectual ligado à poesia concretista da época, uma poesia de vanguarda na época, uma poesia revolucionária. O Leminski tornou-se logo o nosso líder e ele começou a publicar. Eu não publiquei muito porque eu tinha pouco tempo para passear ou para escrever. Não tinha muito tempo. Então, só editei três livros. Editei um livro pela Juruá, editei dois livros pela Juruá. Editei O Pai e editei O Pai em não me lembro agora em nos anos 90. O Pai é um livro de contos que se passa em vários lugares do mundo. Este livro foi considerado pelo crítico literário Hélio de Feitas Puglielli uma obra-prima. Pelo menos um dos seus contos que é O Filho Pródigo. O Filho Pródigo. E assim vai E aí eu prossegui com o Camões e com a literatura e o concretismo. Era o concretismo. A faculdade de Direito que eu tive o prazer de frequentar foi a faculdade de Direito da Universidade Federal do Paraná. A quem devo também uma parte importante da minha formação mesmo eu não tendo escolhido ser advogado. Eu fui registrado na UAB mas eu fiquei só na área de pareceres técnicos dos quais eu já falei. depois com o tempo em 82 em 82 eu saí do Camões dois anos depois ou três anos depois em 85 eu fundei um curso de educação o Instituto de Ensino Brasileiro de Ensino de Linguagem chamado Ibel que era um ensino era um curso só de educação para vestibular só. Funcionava funcionava ali na Rua Paster perto dali onde se tira a biografia bom daí eu passei também a ir para Santa Catarina para Joinville especialmente porque eu descobri que havia muito serviço lá nas grandes empresas multinacionais multinacionais trabalhei em várias como na Tigre por exemplo ministrei cursos na Tigre ministrei cursos na Consul na Antiga e na Nova numa empresa americana chamada Willpool na Brastemp na Brastemp onde o meu filho trabalha meu filho Eduardo Augusto de Carvalho Sanchos o qual eu não havia mencionado ainda e que mora no meu coração aí eu me dividi aí saí do Camões aí eu abri o curso de tradação aí eu me dividi entre o curso de tradação que eu estava começando aqui e os cursos que eu dava lá em Sanha lá em Joinville em Joinville e o meu curso de tradação foi um sucesso também muito grande tinha gente de quase todas as cidades médias e grandes do Paraná e assim eu vim caminhando até os dias de hoje veja a minha última atividade meu curso fechou fechou eu fechei quando minha esposa encontrei uma doença e eu eu fechei há quatro anos atrás só e nesse tempo eu fazia perícias e aí parei de viajar para Santa Catarina também e fiquei dando aulas particulares em casa onde estou até hoje tive algumas realizações na minha vida das quais eu me orgulho e que eu gostaria de mencionar bom aqui tem a informação que eu já dei professor de análise sintática no curso pré-vestibular Rocha Pombo professor de análise sintática no curso pré-vestibular presidente fundador do colégio Camões em 70 fundador do instituto ensino Camões que fundiu o modelo curso Camões e o colégio Camões em 71 aliás em 74 desculpe fundador da escola pré-vestibular de perural Luiz Vaz de Camões em 75 que era lá no Matel fundei o ensino super-vestibular ensino grau em 76 fui diretor presidente do instituto de ensino Camões até 82 ministro da comissão julgadora do concurso de contos do Paraná fundepar 78 representante do corpo decente e orador oficial das comemorações do centenário do colégio Santo Antônio Plumelau Santa Catarina 78 membro da comissão dos festejos do quarto centenário de Luiz de Camões em 80 promovido pelo consulado de Portugal fundador e diretor do IBEL Instituto Brasil Portugal de Ensino Linguístico especializado no ensino de língua e literatura luso-brasileira tanto para a área de vestibulares como para o meio empresarial criador do método de ensino linguístico por contato progressivo abordagem pedagógica e experiencial base na metodologia do IBEL além de currículo da escrita e de avaliação científica de textos criador do manual de redação português atual e instrumental edição do autor criador do manual de redação eficiente edição do autor fundador e diretor de ensino do segundo grau especial do colégio Elias Bittar de 91 a 93 reestrutuador do IBEL que passou a chamar-se instituto de ensino de ensino de linguagem ou de literatura criador de cursos básicos e compactos para o mercado empresarial criador do centro de pesquisas da pedagogia da linguagem que recicla professores no IBEL organizador do programa de qualidade total na comunicação escrita da EMBRACO EMBRACO empresa brasileira de compressores em Joinville envolvendo a racionalização e a padronização do texto administrativo e técnico consultor em treinamento de redatores e colaboradores do jornal A Gazeta do Povo o maior do estado do Paraná instrutor e consultor na área de redação do governo do estado entre 86 e 90 junto a FIDEPAR instrutor de curso de redação de relatório técnico administrativo e oratória junto ao quadro funcional da Itaipu binacional instrutor de redação técnico administrativa junto ao atual governo do estado via secretaria de estado da administração recursos humanos e treinamento instrutor e consultor em redação jurídico forense junto ao tribunal de justiça do estado e junto à escola de advocacia do instituto de advogados do Paraná criador e implantador do primeiro serviço online de consultas gramático linguísticas e revisão de comunicação escrita instrutor e consultor na formação de relatores técnicos junto a consul a companhia ANSA industrial tubo Stigli em Joinville Santa Catarina instrutor e consultor em comunicação escrita e verbal junto ao quadro funcional da SEMEPAR instrutor do curso de ciclagem linguística e de técnicas de legibilidade jornalística junto à secretaria de comunicação do governo do estado elaborador da teoria das cadeias de informação e critério de legibilidade textual para o texto informativo administrativo e jornalístico consultor e instrutor de texto da rede paranaense de televisão canal 12 rede do grupo atualmente como hobbies eu como sempre joguei futebol de salão desde a minha juventude eu devo ter feito mais de mil gols mais que o Pelé eu acho eu joguei futebol de salão seguramente durante mais de 50 anos o ano passado ainda fiz uma peladinha gosto muito de futebol assisto futebol sou torcedor do meu querido rubro negro a quem ajudei uma época também o juvenil do Atlético uma época estudavam de graça no Camões no Colégio Camões alguns foram até craques como um tal de Catinha na época os atleticanos vão lembrar fora o futebol meu hobby antigamente era caçar depois proibiram era pescar hoje não tem mais tempo para pescar e nem tem mais peixes e também quase mais rios leio 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 tive três bibliotecas enormes se eu tivesse se eu tivesse guardado o dinheiro de todos os livros que eu comprei eu seria hoje dono de uma ilha no Pacífico leio demais leio muito e recomendo muita leitura para os meus alunos então leio escrevo estou escrevendo tenho várias coisas em casa guardadas inéditas originais recentemente publiquei na Gazeta do Povo durante oito meses uma série de artigos sobre crítica literária que pode ser encontrada no Facebook e lá eu estou publicando primeiro publiquei na Gazeta impressa depois passei para a Gazeta Online e agora eu estou só estou só no Facebook então quem quiser ler meus artigos de literatura pode procurar no Facebook e assim vai e assim vai a vida cuidando da minha família cuidando devo agradecer muito muito a minha esposa que me ajudou nos momentos difíceis não foram muitos mas ocorreram ela uma pessoa muito querida muito amada a minha a minha a minha filha Carla que é de uma responsabilidade a Manuela de Carvalho Sanches e a minha e a minha netinha só tem uma de 24 anos estuda na Federal estuda lá no ramo das geografias na Federal ela está com 24 anos e chama-se Ana 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 Sanches Ana Sanches de Ângelo Ana Carolina Sanches de Ângelo repito Ana Carolina Sanches de Ângelo uma bela moça inteligente que anda viajando pelo mundo já e assim se foi o tempo e frequento meus amigos os amigos do tempo do Camões os amigos do tempo do futebol até acho que os amigos do futebol são mais numerosos que os do Camões e o mais incrível em relação a minha pessoa é que eu encontro em qualquer lugar de repente ser mais nem menos um ex-aluno que se reencontra comigo com imenso prazer de ambas as partes então eu não posso como eu digo para os meus amigos eu não posso nem me esconder eu não posso nem a igreja que tem gente que me conhece lá há gente lá que me conhece e assim eu poderia terminar agradecendo a Deus Todo-Poderoso que a tudo preside ele que recebe nossas almas a terra que recebe nosso corpo o coração que recebe nossas lembranças e sobretudo eu pratico a caridade porque ela é que nos leva mais rapidamente a Deus e fora isso tenho projetos de vida ainda 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 leciono aulas particulares leciono cursos em empresas cursos fechados chamados chamados de redação corporativa ou redação ou redação ou redação em company em inglês em company na fábrica e estou recentemente agora recentemente o doutor Glaucio Gerara me convidou para ministrar um curso de redação funcional na Associação Comercial do Paraná curso que eu terminei exatamente hoje de manhã neste dia de hoje e como não há mais nada a dizer eu fico por aqui mesmo é por aí para a gente para a gente oi